Questão 53, prova do Enem 2011. Vou ter como base a questão que foi lançada na prova amarela, ok? Vamos para a questão. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos riveirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos, por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é água. Então, ele nos dá aqui cinco opções, né? A diarreia é causada por bactérias, né? Por algum tipo de bactérias. Então, o procedimento, ele tem que ser eficiente pra quê? Pra reduzir a quantidade de bactérias na água do rio. Existe aí, né? Algumas substâncias que são chamadas substâncias bactericidas. E o íon hipoclorito é uma dessas substâncias, tá? Íon hipoclorito. Vou colocar o nome dele aqui. Pra eu produzir esse íon hipoclorito, eu preciso reagir com a água à substância cloro. A partir da mistura de cloro com a água, eu vou obter o ácido hipocloroso. E esse ácido hipocloroso em ambiente aquoso, ele vai se dissociar formando aí dois íons. O íon H+, e o íon hipoclorito, o ClO-, Então, a resposta correta é a resposta B da prova amarela, a cloração. A filtração, pessoal, ela é ineficiente por quê? Porque a filtração, ela retém apenas partículas grandes. Os micro-organismos são aí partículas muito pequenas, né? São seres vivos muito pequenos que podem atravessar pelo filtro. A coagulação é um processo que une partículas sólidas, formando partículas maiores, né? Então, também ele não retira as bactérias da água. O flúor, né? No processo de floretação, o flúor está mais ligado aí à prevenção de cálides, tá? E a decantação é aquele processo que a água fica parada e as partículas mais densas, elas vão para o fundo, né? Sendo que as bactérias aí não necessariamente caminhariam junto com essas partículas, não sendo também eficiente para a eliminação de bactérias da decantação. A cloração, inclusive, é um processo que é feito nas companhias de água aí que fornecem água para as cidades. O problema aqui, no caso de Belém, é justamente a falta do saneamento básico, a falta do tratamento da água. Bom, outras questões, né? Da prova do Enem, vocês podem ver a resolução no site quadro.com.br. Bons estudos, sucesso e até a próxima aula!